Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu trago uma novidade para vocês da Nômade. É, a Nômade traz mais uma novidade para vocês que querem esperar ali, poder usar o espaço bem tranquilo no Nômade Coffee. Pois é, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Tchau, tchau. Estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail. Vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias. Passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagem todos os dias. Um luxo de viagens, tá? E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Nomad acaba de inaugurar hoje, a 27 de agosto de 2024, mais um espaço exclusivo aí para vocês que são clientes ou não da Nomad, mas que querem ser clientes da Nomad. Agora temos um espaço coffee, um espaço café onde você pode usufruir ali do espaço bem tranquilo com a Nomad. Eu estive lá na inauguração, estive lá na presença de vários influenciadores, tivemos lá alguns treinamentos de café e posso dizer para vocês que o lugar é fantástico, bem de frente ao consulado. O Danilo vai colocar o endereço aqui no IGC para vocês, para que vocês saibam onde está localizado direitinho o espaço coffee da Nomad. De antemão fica na rua Henri Dunant, 583 Chacra Santo Antônio, São Paulo, e funciona de segunda a sexta-feira das 7h às 16h, exceto feriados nacionais e norte-americanos. Emendas e dias que consulado não possui atendimento, tá? O espaço café Nomad é bem interessante, porque o espaço é gratuito, você pode entrar lá de graça e não paga nada, tá? Mas lógico, se você for consumir um cafezinho, comer alguma coisa, tem que pagar. No entanto, se você for cliente da Nomad, olha que interessante. Você sabe que no consulado você não pode levar bolsa e tal, e nesse espaço da Nomad eles têm lá um guarda-volume que tem a chave. Então você pode entrar lá, se for cliente da Nomad, guardar seus pertences, levar a chave com você, deixar fechadinho lá, protegido com a Nomad, tá? Tem também um espaço, caso você esqueça de imprimir algum documento, precisar de fazer alguma impressão, tem um espaço lá também, e tem a equipe lá do café que pode te ajudar nesse sentido. Então bem legal para quem é cliente Nomad. E se você não for cliente Nomad e quiser abrir na hora lá uma conta, você pode também demorar alguns minutos até ser aprovado. Mas de antemão, eu já convido vocês para não esperar isso acontecer. Abra uma conta da Nomad, está com uma promoção, até o dia 31 agora. Então corre, que dá tempo ainda de abrir uma conta, e quem sabe você tem que ir lá precisando tirar o visto e tudo mais, ter esse benefício com a Nomad aí, tá certo? As surpresas não terminam não, viu? Você vai abrir sua conta internacional da Nomad até dia 1º do 9 de 2024, adicionar o saldo em reais e converta para dólar pelo aplicativo. Você vai ganhar 0,2 de desconto a cada dólar convertido na sua conta corrente, limitado à sua primeira conversão de até 1.000 dólares. Ou seja, se você colocar 1.000 dólares na conta, logicamente, você vai ganhar esses valores em desconto no dólar, tá bom? Maravilha! O cashback estará disponível em até um dia útil na sua conta da Nomad. Oportunidade para abrir sua conta na Nomad é do dia 27 de agosto a 1º do 9. Atente-se ao prazo de até 15 dias após a aprovação da sua conta para garantir o seu benefício. Então, isso está rolando agora para você, que é cliente do nosso canal, inscrito no nosso canal, e que gostaria de abrir uma conta da Nomad e poder também usufruir desse espaço café da Nomad lá em Santa Mara, em São Paulo. Dá uma olhadinha na inauguração, que legal que eu gravei para vocês. Oi, gente, e bom, vocês? Leandro Munheira, canal Cartões de Prédio da Renda aqui. Eu estou aqui no espaço da Nomad, de lançamento oficial, no espaço café. Para vocês aqui, dar uma olhadinha no espaço da Nomad, tá? Ó, esse é o espaço que fica aqui do lado do consulado, tá? E esse café vai estar disponível para o pessoal que vem fazer o visto e tal, vai poder tomar um café, deixar suas bolsas guardadas aqui. Então, ó, eles têm esse cardápio, né? Você vai poder escolher, ó. E aqui, lógico, é tudo pago, né? Mas é um espaço legal e as pessoas vão poder comprar justamente com esse cardápio, tá? E é bem legal os baristas, ó, porque eles são profissionais mesmo, né? Olha que legal, o detalhe por detalhe que a Nomad deixou com o cafezinho. Igual esse espaço com o work que hoje as pessoas fazem pro café e tal. Ó, que legal. Então, ó, e hoje tá sendo o quê? Um espaço pra a imprensa. Então, eles chamaram os influenciadores pra vim conhecer e tal. E aí, no caso, você pode ver que esse símbolo aqui é bem parecido com aquele da sala VIP, né? Aqui é o caixa, ó, ó lá. Que legal, né? Tem essa parte aqui. E é bem interessante, pessoal, porque eu mesmo não tinha justamente de um café num lugar desse. Mas se você olhar pro lado, pra lógica, você vê um terminal de ônibus, do lado aqui, aqui à esquerda, tá o consulado. No caso, você imagina as pessoas virem... é uma loucura ali naquela rua, né? Aqui é na R durante, né? Então, você vê, imagina assim, aquelas pessoas ali no espaço e vim colocar a sua bolsa aqui. Já vão usar pra vocês. Tem um lugar que você pode guardar a bolsa, guardar as coisas de vocês. Então, eles pensaram nisso daí. Então, realmente vai dar o super certo, né? Um café, justamente num lugar como esse aqui. E aqui tem muitos influenciadores digitais. Eu não conheço ninguém, porque eu não sigo ninguém, mas eu sei que eles são influenciadores digitais. Estão ali, ó. E aqui, a Nonde mostrando. Eu vou mostrar pra vocês o espacinho aqui pra vocês verem. Ele tá apertado. Tá todo mundo lá comendo, que é de graça, né? Então, aí, ó. Tem essa decoração que a Nonde deixou, ó. Tá vendo, ó. Mais de 70 maneiras de expor e tal. Mas ali, só pra você ver, o armário é aqui, ó. Você vai pro armário aqui, as coisas de vocês aqui, tá chavinha. Eu vou ver com eles se tem algum custo. Ainda não sabe se você responder. Já, já, no fim do vídeo eu finalizo pra vocês mostrando. Mas é isso daqui, ó, tá? Eles têm esse espaço do café. Esse lugar pra guardar as valinhas, né? As bolsas de vocês e tal. Então, é aqui que vai ficar pra vocês terem noção. Então, tá, ó. Esse lugar aqui é tudo. Só pra deixar claro pra vocês. Vou do lado de fora pra mostrar como que é a frente. E aí vocês vão ter acesso ao espaço da Nonde. Ó, pra vocês verem, ó. Como que é bonitinho. A frente do espaço, ó. Ó. E ali, aqui nessa rua aqui, é onde tá o consulado, né? Então, pessoal, aqui na verdade, né? Olha a fila do consulado. Olha isso aqui. Em frente do consulado, ó. Olha isso. Olha a fila. Pra tirar o visto e tal. O passaporte, né? Não sei. Mas é aqui, ó. Tá? Eu vim uma vez só aqui. E, ó. A Nômade, como que é? E aqui é perigoso. Caco celular aqui. O pessoal passa aqui e leva embora. Então, segura com as duas mãos. Senão... Pode se passar. Tá lá. Tá vendo? Então, sobre aquela situação das... O lugar pra guardar pra vocês as bolsas. Já descobri aqui o valor. Quem é cliente da Nômade pode guardar de graça as bolsas ali. No locker ou no guarda-volume, como você chama. Tá? Então, tem a chavinha. Você pode entrar de graça e guardar seus documentos ali. Sua chave celular. Não paga nada. E se você quiser ter uma impressão de imprimir documentos e tal, aqui também é de graça pra cliente da Nômade. Agora, quem não é cliente da Nômade, pode abrir a conta na hora, aqui. Sendo aprovado em no máximo uns 15 minutos, você já tem direito também de guardar o guarda-volume, o locker ali e de fazer a impressão de documentos. Então, se você não é cliente, vai ter espaço. O espaço café, essas mesas, cadeiras, essa situação aqui. E agora, se você for cliente, esse espaço do fundo é exclusivo pra cliente da Nômade, que tem, caso queira, um lugar mais reservado, quer fazer uma impressão, documento, guardar os seus documentos aqui nesse guarda-volume. Então, essa possibilidade com a Nômade. O que acontece? A Nômade, ela fez uma parceria com esse café, então aqui era um outro nome. Essa moça aqui é a dona do café, né? E ela que é a responsável pelo café. Mas o legal aqui, é que você tá vendo que a Nômade, ela fez esse espaço bem decorado mesmo, ela investiu mesmo, pode ver, as cadeiras na tonalidade da Nômade, o Happy Hour que tá sendo servido pra impressadores digitais, ela acertou cheio fazendo isso porque ela trouxe influenciadores digitais que trabalham com a Nômade, que são influenciadores de dinheiro, que farão de investimentos e tal. Então, é bem interessante isso daí, tá? Trabalhar com a Nômade, tá vendo? E tem alguns influenciadores digitais que eu não sigo, mas eu sei que estão aqui, mas vocês devem estar dentro do vídeo de alguém aí, mas eu não momento de eu fazer falando isso daqui. Mas só pra vocês, se na verdade esse café agora tá aberto ao público, sendo correntista ou não da Nômade, pode usar o café. Se você for correntista, vai poder usar esse espaço aqui pra poder usufruir daquele guarda-volume, você vai poder guardar suas coisinhas aqui, tá? Então, vocês, a Nômade inaugurou o espaço café realmente legal e eu vou tomar um cafezinho porque agora eu não tomei café. Então, eu vou tomar um cafezinho pra vocês verem a gente poder, né, ter que fechar com chave de ouro. Então, tenho que mostrar pra vocês aqui pra vocês terem acesso. Bom, então, pra gente fazer um chave de ouro, tomar um cafezinho, ó. Tá muito quente, né, ó. Olha lá, cafezinho no espaço com copo de Nômade, né. Mas, gente, ó, resumindo pra vocês. É muito legal porque acaba tendo essa experiência com o cliente da Nômade e você poder justamente fazer, né, essa acontecer. Eu também sou funcionário por café. Então, quando você fala de um cafezinho, dá um ar de leveza, não dá? Gostoso pra você falar, sério, tô num café e é um café da sua empresa. Então, eu fiquei assim, eu achava que a Nômade poderia ser, eu achei longe aqui de onde eu moro e tal, né. Mas, pra região, para o que eles estão propondo é muito legal. Porque fala nome de viagem, Nômade, olha, olha, aqui ó, aqui é o consulado. Então, eles estão na cara do gol e justamente isso a Nômade acertou. Porque ela é viagem, ela é uma conta global, ela é um cartão de crédito, ela é cartão de débito, ela tá mais de, você pode usar a conta da Nômade, o cartão em mais de cento e de muitos países. E, pô, eles acertarem cheio. Esse café, com certeza, vai lotar, vai, que já existia, né, aquela moça que eu mostrei a Nômade. Então, a Nômade só complementou agora o seu... Olha que legal. A Nômade não teve que criar nada que já existia, então ela só colocou a identidade dela, olha que bonito, né, ó. E ficou bem legal, bem charmoso também, né, ó. Tá vendo? O que vocês acharam desse espaço? Também queria a elaboração do espaço da Nômade pra vocês. Mariana, obrigado aí pela parceria, Mariana, Mariana, que é aqui a dona do café do consulado, que era o café que a gente teve que assistir aqui e apostou aqui pra gente na abertura desse novo conceito. Muito obrigado. E também a sua mãe, a Denise, que a gente agradece bastante. A Bel e a Kawane, que foram as pessoas que trabalham na Nômade, que encabeçaram aqui pra que a gente pudesse estar aqui junto hoje inaugurando esse café. Então, fica aí o meu muito obrigado, enormemente da companhia, e também obrigado a vocês, nossos convidados, por terem vindo prestigiar aqui. Me pediram pra falar um pouquinho sobre a Nômade, contar um pouquinho desse momento, o que a gente tá fazendo aqui, um pouco mais sobre a empresa mesmo, os números e tudo mais. Então, daí depois a Thaís vai contar um pouquinho mais sobre o café. A gente é uma torrefação de cafés especiais, a gente tá em Pinheiros, aqui em São Paulo, a 200 metros da estação de metropinheiros. Lá a gente torra café, a gente fornece os cafés aqui pra Mariana, então todas as vezes que vocês passarem por aqui, vocês vão degustar os nossos cafés aqui com a Mariana. Como vocês podem observar, alguns mais fininhos, que acaba, às vezes, entupindo, tudo mais, esse filtro. Na pressa francesa, nós não temos essa condição, justamente porque o nosso filtro não é de papel. A gente conta 30 segundos, 40 segundos, e depois faz o segundo despejo de água. Continuar hidratando esse café, extraindo tudo que ele tem. Se vocês quiserem se aproximar, vocês conseguem ver que, por exemplo, aqui, o café começa a ser extraído, o filtro começa a ganhar um pouco da coloração do café, justamente por conta dessa absorção da água. Feito isso, eu faço o meu segundo despejo de água. Sempre no sentido horário. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti